Estamos aqui agora, galera, com o hostileiro do jogo, é Módulo Prata aqui na Vila Vitória, na Bomboneira, com nosso amigo Eduardo aqui, Valadão, que todo mundo conhece aqui como Pintinho, é, já é ele mesmo, Pintinho, filho do nosso amigo Galo, ex-Tumiara, tá aqui, parabéns aí, meu amigo Pintinho, que fez seis gols, certo, aqui contra o time do CRB, contra o time do Ajax, Módulo Prata, quarta rodada, tá aí Pintinho, estamos falando diretamente aqui para o Pedrada, e ele tá aqui agora, você pede a música aí, fala com o nosso amigo Pedrada, que amanhã ele vai falar no esporte lá, dele lá, que sempre tem um conhecer ali com nós, fala aí meu amigo, canal de esporte, meu amigo Pintinho. Fala Pedrada, bom te ver, faz tempo que eu te vejo, um abraço para você e para sua família, eu queria pedir uma música, qualquer música que quiser do Gustavo Lima aí, oferecer para meu pai, para minha mãe, para minha namorada, Maria Vitória, qualquer homem, ponha o mais apaixonado possível, e um abraço para a audiência aí. Tá aí, o Pintinho acabou de falar aqui, Pedrada, agora com você, e vamos encerrar aqui da Vila Vitória, o time dele ganhou de 8 a 0, e ele fez cinco gols, galera, ok? Obrigado, e hoje é dia 18 de setembro de 2022, obrigado.